É a terceira vez que a Prefeitura de Bauru vai bancar o transporte dos alunos da rede estadual de ensino. Nós vamos transportar os alunos das escolas estaduais, tendo por meta, bem atender a população. Então o prefeito se sensibiliza com a preocupação dos pais, que é bastante pertinente, de você deixar às vezes uma criança de 6, 7 anos andar 1.500 metros, mesmo que seja uma distância um pouco menor, às 7 horas da manhã ainda não está claro. E a situação é, além dos 2 quilômetros, também na jurisprudência fala-se sobre o entorno. Se a criança não vai passar por ruas de muito movimento para atravessar a rua, se não tem ponto, se não tem viaduto, são fatores que devem ser levados em consideração para você, não cumprindo o regramento dos 2 quilômetros, ainda assim manter a criança no transporte escolar. Assim, pelo menos por enquanto, os pais podem ficar mais tranquilos. O impasse agora vai ser entre Prefeitura e Estado, que mantém um convênio para o transporte de alunos das escolas municipais e estaduais. Só que o valor desse contrato é baseado na quilometragem e na quantidade de alunos. Para nós, onera os cofres públicos, porque o ano passado nós tivemos que ressarcir parte do dinheiro em função de nós termos mantido esses alunos no transporte escolar. E o Estado negou isso, então nós fizemos a devolução do dinheiro. Mas no peso, na análise da relação custo-benefício, qualidade de vida com segurança para os nossos alunos e devolver uma quantidade em dinheiro que é suportável à Secretaria da Educação, nós optamos por bem atender essa comunidade. A falta de transporte escolar para todos os alunos gerou muita insatisfação entre os pais. Famílias que moram num residencial do programa Minha Casa Minha Vida, no bairro Colina Verde, fizeram um abaixo-assinado. Na última sexta-feira, mães e estudantes do Jardim Ouro Verde fecharam esta rua para protestar. Direitos iguais! Direitos iguais! Direitos iguais! Direitos iguais! A polícia foi chamada porque eles impediram a passagem dos ônibus escolares. As mães disseram que os veículos não estavam levando todo mundo. Eles passam, fazem o mesmo itinerário, levam três crianças e as nossas crianças ficam. Não vão? Não vão. São mais de um quilômetro e 700 metros. E a gente, como que leva essas crianças com esse sol quente? Meio dia e meio para a escola. Tem crianças que vão no mesmo período da parte da manhã e vão no ônibus e ela não está. Porque diz que ela não está na lista. Tem que ter o mesmo direito, não é verdade? O nome dela não está na lista? Não está na lista. Faz quanto tempo que ela não está indo para a escola? Três dias. Três dias. Três dias sem ir para a escola. Uma situação ruim, né? É. É difícil. Você não está conseguindo o transporte escolar. Não. Para o Ministério Público, o critério adotado pelo governo do Estado, que tira de alunos que moram a menos de dois quilômetros de distância da escola, o direito ao transporte escolar é ilegal. Por isso, desde 2017, a promotoria da infância e juventude tenta derrubar essa decisão por meio de uma ação judicial. O governo do Estado de São Paulo, simplesmente sem fazer planejamento, sem avisar as famílias, sem verificar o trajeto dos alunos, excluiu todos os alunos que até então haviam sido transportados e que moravam a dois mil metros ou menos da escola. Excluiu. Desconsiderando a situação de cada aluno, desconsiderando a idade, que são alunos com seis anos incompletos, sete, oito anos, que têm que fazer travessia de avenidas sem faixa de pedestre, sem sinal semafórico de pedestre, fazer travessia de ponte sobre estrada sem proteção alguma, com gradil baixo, com grade de proteção muito baixa. Avenidas com fluxo intenso de veículos, sem qualquer monitoramento, sem qualquer acompanhamento. Situação que no visão da promotoria é manifestamente ilegal. O promotor explica que na sentença de junho do ano passado, o Tribunal de Justiça reconheceu o critério dos dois quilômetros, mas determinou que os alunos que já estavam na lista anterior tivessem o direito mantido. O Ministério Público recorreu e agora aguarda o julgamento do recurso. A promotoria vai reunir novos elementos para incluir nas investigações. A promotoria está acompanhando o recurso no Tribunal, que eu instaurei um procedimento para colher subsídios e o objetivo é encaminhar esses elementos novos para que o Tribunal aprecie quando do julgamento do recurso. Encaminhar as matérias jornalísticas que foram elaboradas pelas empresas de Bauru, a baixa assinada das famílias, para mostrar ao Tribunal que a situação é muito delicada. Não se trata de defender criança porque criança não pode andar, não é isso. O que nós entendemos é que criança deve andar, pode caminhar, mas desde que o faça com segurança. A dirigente de ensino diz que o Estado apenas cumpre o que diz a regra e que o critério de avaliação é objetivo. A promotoria entrou com uma liminar e o Estado ganhou essa liminar. Se o Estado ganhou essa liminar, foi julgado e ganhou essa liminar, é porque há um amparo legal. Não haveria ganho dessa liminar se não houvesse um amparo legal, inclusive do Ministério da Educação. Então, em nível federal. Então, há sim, em nível federal, uma orientação maior e que cita os dois quilômetros. Por 100 metros, uma criança não vai no ônibus. Da mesma forma como um ônibus que passa às 13 horas, se você chegar às 13, um ônibus já passou. Tem critérios, tem normas. Então, a lei diz 2 mil metros, não fala aproximadamente 2 mil metros. Então, 1.900 não são 2 mil metros. Já sobre a situação de alunos da mesma família ou que moram próximos, mas que não tiveram os nomes incluídos na mesma lista, a dirigente classificou como casos isolados. Eu só consigo responder tendo conhecimento do caso. Então, verificando o endereço, se o endereço dos dois está correto, porque nós trabalhamos num sistema de geolocalização, então é o endereço que está na matrícula. Por isso que eu digo que todos os alunos que têm alguma divergência e têm dúvidas, devem procurar a diretoria de ensino, porque a família, junto com a gente, consegue verificar se há algum erro, se há algum equívoco, alguma coisa, um endereço não atualizado, de um ano para o outro. Uma criança que, de repente, vem da EMEI e vem para a escola estadual e o outro já estava na estadual, ele está com o endereço antigo lá do começo do maternal e nunca mudou. A prefeitura assumiu o transporte. As crianças, portanto, não vão ficar sem o transporte. O Estado entende de que forma isso? O Estado não tem como dizer o que a prefeitura deve ou não fazer, mesmo porque a prefeitura tem recursos próprios, tem um orçamento. Isso é uma decisão do senhor prefeito. Se ele entende que ele deve fazer e que ele pode fazer, é uma decisão do prefeito. Pelo Estado, nós fazemos o que a nossa legislação determina.